Então gente, uma dica rapidinho para vocês aí que estão querendo tirar uma semente de algum fruto e tal. Aqui eu estou com o exemplo de um tomate cereja, colhido aqui em casa, um tomate orgânico. Então, eu utilizo assim o seguinte, aprendi isso com meu pai, né? Eu corto o fruto ao meio, podia ser até um maracujá e tal, poderia ser um mamão papaya. Eu pego essa parte de baixo da base dele aqui, ó, separo essa outra, essa parte de baixo, ela tem a semente mais granada. Então gente, o que é que eu faço? Utilizo um pedaço de papelão ou de papel mesmo, papel toalha, espreme essa parte, separa ela, vai separar assim uns... O ideal é deixar secar durante uns 10 a 15 dias. O ideal é que ela fique desidratada e depois de uns 10 a 15 dias você pode utilizar para o plantio, prepara uma terra para ela e pronto. Ok? Obrigado gente, um abraço.